Onde foi parar a delicadeza que havia no falar, no segredo de escutar? Onde foi parar? Toda a incerteza que fazia acreditar e embalava meu sonhar. Onde é que foi parar? Onde foi parar a bela magia que havia no olhar, que podia alcançar o infinito? Onde foi parar aquele sorriso que era vida e que era sol? Quem é que vai parar o nosso amanhecer? Quem vai parar o nosso amanhecer? Se eu sempre quero e posso mais, não tenho amarras a deter, nem tenho mágoas por calar. Minhas cantigas são de amor, meus sentimentos, luz e paz, me abro a ti nessa canção. Mesmo distantes mais que irmãos, nossa coragem de viver Sempre buscando um passo a mais, naquilo que nos faz melhor Tal qual o brilho do luar, a clarear a direção A nortear o coração Onde foi parar aquele sorriso que era vida e que era sol? Quem é que vai parar o nosso amanhecer? Quem vai parar o nosso amanhã? Se eu sempre quero e posso mais, não tenho amarras a deter, nem tenho mágoas por calar. Minhas cantigas são de amor, meus sentimentos, luz e paz, me abro a ti nessa canção. Mesmo distantes mais que irmãos, nossa coragem de viver Sempre buscando um passo a mais, naquilo que nos faz melhor Tal qual o brilho do luar, a clarear a direção A nortear o coração Anecai Mandar o coração Anecai 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 O que é isso?